E aí, galera, a nossa sexta questão de novo, uma nomenclatura de quê? De éster. Porque olha aqui, C dupla O, O. Isso é uma nomenclatura de éster. Aí lembra que eu falei para você? A parte do C dupla O, a parte para cá, essa parte aqui é a nossa CP, cadeia principal. E na nossa cadeia principal, nós temos dois carbonos. Dois é ete, só a ligação simples, an, e o ato, que é do éster. Oico é do ácido, certo? Etanoato. Ou acetato, né? O acete significa dois carbonos também. Então, por exemplo, a letra A eu posso excluir, a letra C eu posso excluir, a letra E eu posso excluir, tá certo? Tranquilo, né? Agora, olhe para cá. Aqui o radical ligado ao oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carbonos. Então, ele é octila e não decila, né? Decila são dez. Então, a resposta B de beleza. Valeu, filhotes! Tchau, tchau, tchau.